Assim, como os esposos são convidados por Jesus a viver na fidelidade, superando toda a dureza de coração, a comunidade cristã é chamada a viver na lealdade de sua aliança com Deus, que cerca o seu povo de paz e consolação. Essa lealdade se mostrará por diversos caminhos, quais superam até os laços humanos em vista de responder inteiramente ao supremo amor do Senhor. Celebremos, nesse Eucaristia, o nosso sede de corresponder à imensa misericórdia do Pai Celeste no serviço ao seu reino. Leitura do profeta Ezequiel 16, de 1 a 15 A palavra do Senhor foi me dirigida nesse termo. Filho do homem, mostra a Jerusalém e suas abominações. Dirá assim, fala o Senhor Deus a Jerusalém, Por tua origem e o nascimento é do pai de Canã. Teu pai era em Amorreu e tua mãe era Itita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical? Não foste banhado em água, nem esfregado com salmouro, nem envolvido em faixa? Ninguém teve dó de ti, nem prestou algum desse serviço por compaixão. Ao contrário, no dia que nasceste, eu te deixara exposto em campo aberto, porque desprezava tua vida. Então eu passei junto de ti, que te debatia no próprio sangue. Enquanto estava teu sangue, eu te disse, vive, e te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresces, desenvolvesse, chegaste à puberdade. Teus seres se firmaram e espelhos cresceram, mas eu estava inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado a idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor. E tu foste minha banheira de água, limpei-te de sangue, te ungi com perfume. Eu te revesti de roupa bordada, calcete com sandália de fino couro, cingite de linte e cobrir de seda. E te enfeitei de joia, coloquei bracelete e o braço colado no pescoço. Eu te pus anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estava enfeitada de ouro e prata. Tu vestimenta era de linho finíssimo, de seda e de bordado. Eu te nutria como flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste a realeza. Tua fome se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita. Devido ao te pendor, contigo brilho, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te possui suíte graças à tua fome. E sem pudor, te oferecia qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei da minha aliança contigo, quando eu era jovem. E vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recorte sem vergonha. Da tua confusão, não abra mais a boca. Quando eu te houver perdoado, tudo que fizeste. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial IS12 Alcalmo-se a vossa ira e enfim me consolaste. Eis o Deus, meu salvador. Confio e nada temos. Sou eu e a minha força, meu louvor e salvação. Com alegria beberei no manancial da salvação. Direi naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Dentro dos povos, proclamaio que seu nome é mais sublime. Louvai cantando o vosso Deus, que fez produtos de portento. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitante de céu, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Evangelho de Mateus 19, de 3 a 12. Acolhi a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Naquele tempo, algum fariseu aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir seu esposo por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca leio de criador. Desde o início fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará-se seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne. De modo que ele já não são dois, mas é uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar a certidão de vossa e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início, por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em casa de união ilegítima, de se casar com outro, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Um efeito existe de homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Jesus retoma o plano do Criador. Homem e mulher se unirão e formarão a sua carne. Essa união supõe respeito, mútuo, igualdade, partilho espiritual e material. Jesus não só restituiu o casamento e sua integridade original, mas eleva a condição de sacramento. O matrimônio estabelece como união de profundo entendimento de esposo e esposa, que exclui a possibilidade de separação. Separado seria como um corpo incompleto. A sexualidade do matrimônio realiza-se no compromisso entre marido e mulher, aberto para a geração dos filhos. Fora do matrimônio, a sexualidade encontra seu sentimento compromisso com Cristo, com o Evangelho. Na vida matrimonial, mais do que reúne motivo de separação, o casal dará destaque aos aspectos positivos que o mantêm unidos e realizados. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.